Cá estou eu, canal Moedas com Valor, de Pedro Santos Costa. Reparo nesta preciosidade e raridade. Uma moeda ainda em cápsula, e vai manter-se, de Pedro Nunes, o matemático. Uma moeda alesiva à entrada na comunidade europeia. Ela é datada de 1997, quando dá adesão de Portugal à CEE. Reparem, vou tentar aqui, para vocês consigam ver bem, todas as boníssimas descrições que ela tem. Provavelmente você não tem esta moeda, ela é uma moeda salilhada. Você que é também um colecionador. Verifique bem, esta moeda em prata. Bastante bonita. Mais uma surpresa para si. Esta é, datada de 1997, de, com estes fins de Pedro Nunes, o grande matemático. Fique bem, caro amigo. Um até já. Um até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.